Atenção Mão na orelha Quantos séculos há em um milênio? Dez Certo Acunho e Matelo Na orelha Barra pra qualquer lugar Pronto Vamos lá Toma Posso uma pergunta Quantos minutos tem três horas? 90 180 Tão delicado Bob Noia e Jumento Quantas são as cores do arco-íris? 7 Certa resposta Deixa o martelo Sovete Sovete C S Apaga Apagou já S O V E Solve T Ti É Sovete Acabou? Leia Sovete Tá faltando nada aí não tome Tá faltando nada aí não tome Faltou o que? Faltou o que? Faltou o que? Um S ali no final No final Coloca o S Agora leia Sovete É um sorvete É um sorvete pra diabetes Não é pra diabetes É um sorvete É um sorvete Não dá não Qual o país tem como capital a cidade de Lisboa? Eu sei Não, peraí Se ele não souber Passa ou repassa? Repassa Me senti em céu Esporte Qual é? Portugal Tá certo? Certo Resposta Cunha Qual é o nome do macho da cabra? É bizarro Você é injusto, agora você fez justa a sua família É o que? É o que? Quem? É o Bob Jag Vem cá Vem cá Vá Vá